Eu sei, você sabe, já que a vida quis ação E nada neste mundo levará você de mim Eu sei, você sabe que a distância não existe E que todo grande amor só é bem grande se for triste Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer Pois todos os caminhos me encaminham a você Assim como o oceano só é belo com o ar Assim como a canção só tem razão se se cantar Assim como uma nuvem só acontece se chover Assim como um poeta só é grande se sofrer Assim como viver sem ter amor Não é viver Não há você sem mim Eu não existo Sem você Eu não existo Eu não existo Eu não existo